O município de Nova Olinda está em luto, após perder o ex-secretário e empresário Manoel Borba, vítima fatal da covid-19. O empresário Manoel Borba era dono de um supermercado conhecido na cidade, já foi secretário municipal de finanças em 2009 e era muito conhecido pela população, inclusive pelo apelido de Ceará. Ele estava internado há mais de uma semana no Hospital Dom Orione, quando seu estado de saúde se agravou e devido a complicações causadas pela covid-19, faleceu na sexta-feira. O município de Nova Olinda ultrapassou 60 casos de coronavírus e a morte de Manoel Borba é a primeira registrada.